Representantes das 28 entidades de classe da Brigada Militar foram recebidos pelo subchefe da Casa Militar, Coronel Alexandre Martins, no Palácio Piratini. No encontro, os representantes comunicaram que vão unificar as categorias. Com isso, um grupo é que vai negociar com o Estado futuras demandas funcionais e administrativas da corporação. A gente vai formar essa pauta, que o próprio governador já sabe, mas ela será única. E terá uma representação que vai falar em nome de todas as entidades e trazer o governo para nós ter esse caminhamento cada vez mais fortificado nos interesses que é a classe brigadiana. O subchefe da Casa Militar, Coronel Alexandre Martins, disse que a unificação vai facilitar o diálogo e melhor atender a todas as categorias. Em diversas situações que a gente pôde observar da nossa instituição, interesses distintos de uma categoria e outra fizeram com que não acontecessem ganhos para a instituição. Então, eles unificando o discurso, eu tenho certeza que fica muito mais fácil de que esses encaminhamentos tenham uma aceitação mais tranquila. Obrigado.